Música Muito bem pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo hoje para falar da chuva de meteoros dos Orionídeas ou dos Orionidas, como que é, como que você queira falar. Tem muita gente já me perguntando sobre essa chuva, se ela vai ser visível, se eu vou conseguir ver alguma coisa, para onde que eu tenho que olhar, como que eu observo, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, espero que ele fique rápido para dar as principais informações sobre a chuva de meteoros dos Orionídeas. Muito bem, então hoje, na verdade, na madrugada de 20 para 21 de outubro de 2016, vai acontecer aí uma das chuvas mais esperadas do ano sempre, que é a chuva de meteoros dos Orionídeas, junto com os Geminídeas, com os Perseidas, com o Etaquarídeas, é uma das chuvas aí que o pessoal sempre espera, porque normalmente tem um grande número de meteoros. Esse ano, existem algumas particularidades, essa chuva não vai ser tão boa assim, e vocês vão entender já já por que ela não vai ser tão boa, e não vai dar para observar tanto meteoro assim como normalmente tem se observado. Onde que essa chuva vai acontecer? Bem, o radiante da chuva de meteoros, o que a gente chama de radiante, é o ponto no céu de onde, aparentemente, os meteoros parecem vir para a Terra. Isso aí acontece por um efeito de perspectiva, os meteoros, na verdade, eles vêm todos paralelos, mas devido à distância, pela perspectiva da impressão de que eles vêm de um ponto só no céu, e esse ponto os astrônomos chamam de radiante, e o radiante das Orionídeas, não podia ser diferente, é, se não na constelação de Órion, mais perto dela. Então, aqui você tem a constelação de Órion. Qual é a constelação de Órion? Para quem não sabe qual é a constelação de Órion, a constelação de Órion é a constelação das Três Marias. Então, está aqui as Três Marias, acho que todo mundo conhece as Três Marias, é um conjunto de estrelas fácil de se observar no céu. Então, você observou as Três Marias, Betelgeuse é uma estrela também muito famosa, não sei se todo mundo conhece, é uma estrela avermelhada, forte ali, que tem no céu também, que fica na constelação de Órion, e embaixo você tem a constelação de Gêmeos, que também não é difícil de identificar, porque ela tem duas estrelas bem marcantes, que são os Gêmeos, né, Castor e Pólucos. E o radiante da Orionídeas acontece entre a constelação de Órion, entre as Três Marias, que estão aqui, e a constelação de Gêmeos. Então, aqui entre as duas está o radiante das Orionídeas. Como que você pode fazer para observar? Para não ter erro de perder, é você observar as Três Marias. Então, vá para um lugar de preferência, afastado das luzes da cidade, ache as Três Marias, eu vou colocar aqui, isso aqui é o céu da cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, a constelação de Órion vai nascer por volta aí das 11 horas da noite, 10h40, 11 horas, quando for lá pela 1, 2 da manhã, ela já vai estar relativamente alta no céu. Então, vá para um lugar afastado, encontre as Três Marias, pegue uma cadeira reclinável, eu sempre falo, né, aquelas cadeiras de praia que você reclina, você leva ela, reclina, olha as Três Marias e fica olhando ali durante a noite toda que você vai começar a ver os meteoros aparecerem. Mas, como eu falei no começo do vídeo, tem um problema essa noite aí e esse ano para os Orionídeas, que é a Lua. Vocês estão vendo aqui a Lua, a Lua vai estar aí com 66% do seu disco iluminado, ou seja, a Lua vai estar estragando aí, o brilho da Lua vai estar estragando a visualização dos meteoros, e também, outra coisa, né, a Lua vai estar seguindo a constelação, durante a noite toda no céu. Então, enquanto a constelação de Órion está visível, a Lua também está visível, e aqui, de acordo com o estelário, a Lua é muito perto do radiante das Orionídeas. Isso aqui vai atrapalhar bastante a visualização, por isso que se a gente coloca aqui a informação que a gente tem do estelário, é que o ZHR, ou seja, a taxa horária de meteoros, é de cerca de 15. Então, isso aí pode variar entre 10 a 20 meteoros por hora. Por isso que esse ano, ela não é uma das chuvas, assim, mais prolíficas, que a gente fala, em número de meteoros, por conta disso que eu falei para vocês, principalmente pelo fato da Lua, que vai interferir bastante na observação das Orionídeas. Mas é possível observar alguma coisa? Óbvio que é. Principalmente se você estiver em um lugar escuro, você vai conseguir ver alguma coisa, mas não espere ver aquilo que a gente fala, uma chuva de meteoros mesmo, você acaba vendo um aqui, outro ali, um em uma hora, outro em outra, mas dá para ver. Não, só não vá. A principal coisa, a principal dica para você observar a chuva de meteoros é administre a sua expectativa. Porque se você for pensando que você vai ver 50 meteoros por hora, aquela chuva, aquela coisa linda, ver um, dois, você vai ficar frustrado. Então, se você já for sabendo que ela não vai ser assim, tão rica em meteoros, o que você observar, você está no lucro. E outra coisa, né, sempre é bom olhar o céu. Então, de qualquer maneira, se você estiver, óbvio, fazendo tudo com segurança, porque hoje a gente sabe como está o mundo, aí não está fácil, vá para um lugar afastado das luzes da cidade, se você tiver um sítio, uma chácara, uma fazenda, de um amigo, de um parente, qualquer coisa, ou uma cidade pequena, vá um pouquinho afastado dela, e leve alguém, convide amigos também, para você ir em um grupo, que também reduz, assim, o problema com violência, e aumenta a sua segurança. Vá para um lugar afastado das luzes, ache as três marias, e fique ali observando. Qual que é a melhor maneira de observar? Precisa de telescópio? Não precisa de telescópio, não precisa de binóculo, a melhor maneira de observar uma chuva de meteoros, é a olho nu, porque você precisa estar vendo o céu todo, e muita das coisas que a gente usa, quando observa o céu, é a nossa visão periférica, a nossa visão periférica, é muito importante, para observar determinados astros no céu, principalmente na chuva de meteoro, às vezes o pessoal está observando, e você vê, né, um meteoro passando aqui. O legal é você contar, então se você for fazer isso, se você for observar a chuva de meteoros, os orinídeos, essa madrugada, conte, vai lá, leve um cadervinho, e fique contando quantos meteoros, você vê, durante o período de tempo que você observar. Por que que essa chuva de meteoros é tão famosa? A chuva dos orinídeos, ela é causada aí pelos detritos, do cometa Halley, os detritos do Halley, que são deixados na órbita da Terra, o Halley passa aqui pela Terra, a cada 76 anos, aproximadamente, quando ele passa, ele deixa aí, um restinho de poeira, um restinho de gelo, quando a Terra cruza essa nuvem de detritos, deixados pelo Halley, acontece a chuva de meteoros dos orinídeos, o Halley, ele é causador de duas chuvas de meteoros, aqui para nós, as Etaquarídeos, que acontecem no mês de maio, e as orinídeos, que acontecem aí, entre outubro e novembro, e daí é que vem também, daí vem duas coisas, o fato dela ser rica em meteoros, normalmente, e o outro fato dela ser uma chuva, de meteoros, muito famosa. Então, basicamente, essas são as informações, você precisa saber sobre as orinídeas, resumindo, a partir de umas duas da manhã, três da manhã, a constelação de Órion vai estar alta no céu, a constelação de Órion, a constelação que tem as três marias, você observando as três marias, você vai estar observando bem perto do radiante, você não precisa observar o radiante em si, você pode observar ele próximo do radiante, então as três marias é um ponto muito bom de referência no céu. Esse ano a chuva não é muito boa, porque tem a lua, que vai acompanhar a constelação de Órion a noite inteira, e isso pode atrapalhar a observação de meteoros. Procure um lugar afastado da cidade, leve uma cadeira reclinável, fique tranquilo, olhando para a constelação, e conte quantos meteoros você vai observar. Observou? Contou? Deixa aqui nos comentários, que você observou os Órionídeas de 2016, e que você viu quantos meteoros você vê, você coloca aí nos comentários. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal, agora para vocês, o vídeo aí para falar sobre a chuva de meteoros dos Órionídeas. É uma chuva que sempre causa frissom, o pessoal sempre quer observar. Muita gente, deve ter muita gente falando que vai ver muitos meteoros, como eu falei, chuva de meteoros, a melhor coisa é você administrar a expectativa. Vá sabendo o que você espera ver, porque se você chegar lá pensando que vai ver 100, 120 meteoros por hora, isso não vai acontecer. Tenho certeza que a melhor coisa que você pode fazer é observar o céu, então, de qualquer maneira, observe o céu, que é importante, que é legal, você pode ver satélite, você pode ver a constelação de Órion, que é muito bonita, você aqui do lado, você tem a constelação do Touro, aonde você tem as Pleiades, a Zíades, a Estrela Aldebaran, a Estrela Betelgeus, e a Lua vai estar no céu, ou seja, o céu aí é cheio de tesouros para a gente observar. Você não vai desperdiçar seu tempo, muito pelo contrário, você vai estar ganhando conhecimento, e desfrutando de uma noite legal. Então, se o tempo estiver bom na sua cidade, é só ir para um lugar descampado, longe da luz da cidade, longe da poluição luminosa, achar a constelação de Órion, e se divertir aí durante a noite. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, já sabe, a etapa no dedão é voadora, massacrante no like, com tudo, vamos fazer esse vídeo aí, ter bastante like, quem observar a chuva dos Orionídeas, deixa aqui no comentário, quantos meteoros você viu. Espero de coração que você tenha gostado do vídeo, se gostou, já sabe de tudo, favorita, compartilha, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, ligando as notificações. Uma boa chuva de meteoros, para quem for observar, obrigado, e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.